Um longo jejum na última partida contra o Cristiúma, isso é super importante, né? Pra ter, não um titular, né? Porque o Tiquinho acabou perdendo a titularidade pro Igor Jesus por conta de momento, de situação, mas um jogador motivado, um jogador que pode ajudar numa outra formação que o técnico Arthur Jorge possa vir a necessitar ou a planejar pra essa partida. Expectativa de enfrentar um penharol bem fechado, um time que vem aqui pra se defender e tentar levar a decisão dessa semifinal pra casa, semana que vem, em Montevidéu. Os jogadores já estão aqui no Rio de Janeiro, chegaram ao hotel da concentração que é na Barra da Tijuca ontem à noite e foram recebidos com festa, com torcedores ali pra animar também esse time. Um time que vem de um jogo, uma fase importante, de ter derrotado o Flamengo, ter conseguido avançar, chegar nessa semifinal, indo atrás de mais um título. A disparidade histórica é gigantesca, né? O Penharol tem cinco títulos, o Botafogo vai atrás do primeiro. Mas o último título do Penharol é de 1987, né? Então é muita história, mas uma história mais antiga. Então o Botafogo quer apostar no seu momento, é líder do Campeonato Brasileiro, tem um grande elenco. Vocês falavam da disparidade de investimento e é muito grande mesmo. O Botafogo é um time que investiu ali perto dos 400 milhões de reais para montar esse elenco que está agora. Fez ótimas contratações na janela de meio de ano, né? Ainda tem jogador ainda para mostrar, ainda, né? Tem alguns que já se provaram totalmente, Igor Jesus, mas tem jogador ainda querendo mostrar mais. É o caso do Vitinho. Então, assim, é um time que ainda tem, com relação ao adversário todo, essa disparidade. E tem todo esse apoio de jogar em casa e de jogar com a torcida, que promete aí, Barreto e amigos, mais uma festa bonita. E o Botafogo está ficando marcado por essas lindas festas, não só esse ano, até mesmo na campanha do ano passado, né? Mas dessa vez, a promessa é de uma festa, assim, para criar um ambiente meio hostil, viu? Uma coisa, assim, bem libertadores, uma coisa mais personalizada de libertadores. A gente está falando no investimento aí na casa dos 80 mil reais para poder fazer essa festa. Então, fica a expectativa também de uma grande festa, ingressos já esgotados. Ah, e uma última adendo, Gatito Fernandes fora desse jogo, porque foi expulso na última fase contra o São Paulo. Então, não vai poder estar aí na reserva, né? O John é o goleiro titular, mas é uma opção que, nesse jogo, o técnico não vai ter. Treino às 5 horas da tarde, daí os jogadores já emendam para a concentração. O jogo amanhã, 9h30 da noite, aqui no Newton Santos. E aí eu deixo para vocês a expectativa, né, de como é que vai ser esse encontro entre times com tanta disparidade financeira e com históricos tão diferentes, né? Mas que vivem aí esse momento de os dois terem chegado a essa semifinal, não é mesmo? É, aliás, os dois têm história juntos, né? Decidiram uma Copa com a Mebol, com a vitória do Botafogo. E assim, embora exista, evidentemente, como a Débora disse, uma disparidade histórica, né? É, acho que tem um fator que mostra também há quanto tempo o Penharol não é competitivo na Libertadores. O Botafogo está buscando o seu primeiro título, certo? Mas chegou recentemente às quartas de final, né? E o Penharol, sabem quem fez o último gol? O gol do título? O gol do último título do Penharol? O treinador de hoje, Diego Aguirre. Então, assim, né? Também já é um tempo aí sem que o Penharol seja realmente um time que esteja disputando concretamente títulos. E o Botafogo entra como favorito destacado, né? Acho que sim. O Botafogo entra, assim, o peso do Penharol é o peso da camisa e o peso de ter eliminado o Flamengo, né? Por mais que o Flamengo estivesse num momento um pouco conturbado e já tinha sofrido com o Bolívar, o Penharol conseguiu esse feito de eliminar um dos elencos mais caros, ou o elenco mais caro da América Latina. Não é pouca coisa. E sim, né? Já faz mais de, faz quase 40 anos que o Penharol não tem esse destaque, mas existe um peso, existe um estar acostumado com vitórias desse tipo que o Botafogo ainda não tem. O Botafogo há 50 anos não chegava numa semifinal de Libertadores, então ainda é novidade, né? Não tenho dúvida que pelo time que tem, pelo desempenho que vem mostrando, o Botafogo é um dos favoritos ao título, melhor que o River, tem um time melhor que o Galo e tem um time certamente melhor que o Penharol, mas aí que é o lugar, né? Como dizem por aí no continente, não é uma partida fácil, não acho que seja um confronto que o Botafogo pode dar de barato, que vai avançar. Até porque, né, Alice, o Botafogo enfrentou algumas dificuldades contra times que se fecharam, independentemente de serem times de grande potencial ou não, por exemplo. O grande potencial crítico é o financeiro. O São Paulo tentou se fechar contra o Botafogo, não agrediu o Botafogo no Newton Santos, o Botafogo criou chances e não conseguiu concluir, né? E a vaga acabou sendo disputada nos pênaltis. E o último jogo contra o Criciúma também foi um jogo de dificuldade, né, para o Botafogo, para superar um sistema defensivo. Acho um jogo emblemático, o jogo contra o Criciúma, até porque é bastante recente, né? Dá para, certamente, tirar muitas lições dali, que é essa incapacidade de transformar em resultado um volume de jogo muito grande. Tem muitas alternativas, né? A gente, a Débora, estava falando do Tiquinho. Então, assim, né, que luxo você poder ter um Tiquinho Soares no banco, né? Porque perdeu a vaga para o Igor Jesus. Então, mas vai ser muito importante, porque esse clima hostil, essa coisa, esse clima de libertadores que o Botafogo certamente vai conseguir criar na quarta-feira, pode esperar que vai ter de volta, né, quando o Penharol jogar em casa. Então, é muito importante esse resultado, conseguir um resultado um pouquinho maior, porque o Penharol mostrou contra o Flamengo que consegue se fechar, e se fechando, vencer e passar por cima de um adversário mais forte, tecnicamente. E essa comunhão com o Nilton Santos, que a Débora citou, que o Botafogo volta a jogar depois de mais de um mês, eu acho fundamental, porque, na minha opinião, foi justamente a última grande atuação do Botafogo, foi o São Paulo na ida. Depois disso, o Botafogo jogou contra o Fluminense, a volta contra o São Paulo, contra o Grêmio em Brasília, contra o Atlético Paranaense e contra o Criciúma no Maracanã. Até ganhou dois desses jogos, né? Ganhou do Fluminense, ganhou do Atlético Paranaense fora e ganhou nos pênaltis do São Paulo. Não perdeu nenhum desses jogos, né? Foram três empates, sendo que desses empates tem uma vitória nos pênaltis e duas vitórias. Mas o Botafogo não conseguiu manter aquele nível que a gente viu contra o Palmeiras em casa, contra o São Paulo em casa. O Botafogo vive um momento de pequena oscilação ali. No jogo contra o Criciúma, eu acho que acende um alerta sobre os laterais, sobre o Vitinho e o Alex Telles. São dois jogadores, o Vitinho acabou de, os dois acabaram de chegar, começaram bem, mas fizeram um jogo bem abaixo. O Cuiabano, na lateral esquerda, está meio que tomando, querendo tomar essa posição do Alex Telles, que foi até convocado para a seleção brasileira. É um time que fez dois jogos em casa excelentes nesse mata-mata, contra a Palmeiras e São Paulo. É muito difícil a gente ver um time, principalmente o primeiro tempo desses dois jogos, um time jogar no nível que o Botafogo jogou contra a Palmeiras e São Paulo em casa. Então eu imagino que esse seja o objetivo para amanhã. Manter esse nível e essa comunhão com o Nilton Santos é fundamental, porque se oscilar como tem, se tiver o nível desses últimos jogos, eu acho que vai ser complicado. E é o clássico jogo, é muito chavão falar isso, mas é o clássico jogo no mata-mata, quando você tem um time superior contra outro inferior, que você tem que fazer um gol logo, cara. Quanto mais você demorar a fazer, e aí a gente, você citou o Flamengo e o Pérol, o Flamengo não só não fez, como levou de cara, com 12 do primeiro tempo, o Flamengo já levou um gol, complica muito a eliminatória. Se você demorar a fazer um gol, e pior, se você levar um gol, complica demais a eliminatória. Débora, chamou? Chamei Barreto para entrar na conversa também e pontuar que, inclusive, esse último jogo contra o Criciúma, como a Alicia dizia, foi um jogo que trouxe algumas lições. Entre elas também a questão da atenção, né? Os jogadores não podem ficar desatentos. A gente teve casos no ano passado, né, de desatenções do Botafogo, que custaram muito caro, que é ir lá fazer o gol e tomar um imediatamente depois. Porque, como se desse uma baixada de energia, uma relaxada, o que não pode acontecer, né? Não pode mesmo. Inclusive, o Penharol foi também ali numa desatenção que conseguiu um gol diante do Flamengo. Então, assim, tem que ter essa atenção. Imagino que o Arthur Jorge esteja trabalhando muito isso com relação aos jogadores. Não pode, né, em momento algum, baixar a guarda. E com relação à lateral, interessante que o Luciano estava falando, que ainda está essa dúvida aí, né, Alex Teles, Cuiabano, mas, na verdade, mais do que dúvida, talvez sejam opções, né, para o treinador, para ver como é que ele monta esse jogo, de acordo com o adversário dele, se ele quer um lateral mais defensivo, se ele quer, né, alguém que lhe dê mais segurança, como o Alex Teles, ou se ele quer alguém que seja mais agressivo, que parta mais para conseguir esse resultado, para fazer esse resultado, garantir uma boa vantagem aqui no Newton Santos. Então, o Botafogo tem essa vantagem de, logicamente, ainda tem alguns jogadores que estão precisando se provar, o Tiquinho ainda está recuperando, né, voltando ali, mas tem também opções, né, para que o técnico possa montar de um jeito ou de outro, de acordo com a situação de momento ou com a proposta do time adversário. A Débora, só para reforçar um ponto, que a Débora tirou as palavras da minha boca, falando um ponto que eu acho fundamental em relação ao Botafogo, né, o texto ficou muito irritado com a pergunta sobre o ano passado, se o jogo contra o Criciúma, né, trazia memórias e tal, e certamente é outro time, é um time muito mais forte, muito mais preparado, mas essa questão da desatenção, ela é um ponto, porque, assim, ele fez um jogo excelente contra o Palmeiras, e por pouco o jogo, a disputa com o Palmeiras na volta no Allianz, não vai para os pênaltis por um, né, de novo, um momento de desatenção contra o Criciúma. Consegue um gol no finalzinho já, nos acréscimos, e toma o empate nos acréscimos, claro, vai buscar, e tem uma situação até parecida com a do jogo do Palmeiras, né, o gol do Gustavo Gomes e o gol do Botafogo ali no finalzinho, que a bola bate na mão, então consegue marcar, mas o gol é invalidado, tem esses momentos, esses apagões que na Libertadores custam muito caro. E tem um ponto de construção de chances que nesse confronto com o São Paulo, para mim, ficou bem claro, ainda que o jogo de ida tenha sido excelente do Botafogo, é raro você ver um confronto que, na minha visão, ficou claro quem era o melhor time, e o melhor time era o Botafogo, e quem teve sorte foi o melhor time, porque as melhores chances foram do pior time, dentro de campo ali, as duas chances do Caleri, uma em cada jogo, e o pênalti perdido pelo Lucas, fora os pênaltis perdidos na disputa de pênalti pelo Caleri e pelo Nestor, e o Vitinho perdeu pelo Botafogo, as melhores chances do confronto foram do São Paulo. Então, eu acho que o Botafogo, que é um time ofensivamente muito forte, com muitas opções, né, para usar a palavra que a Débora usou, falou de Júnior Santos, que é dúvida, Tiquinho, todos os jogadores que o Botafogo tem à disposição ali, Luiz Henrique ganhando espaço na Seleção Brasileira, Igor Jesus, novo titular da Seleção Brasileira, opções não faltam para esse setor ofensivo do Botafogo, mas acho que tem esse ponto de atenção, você criar, conseguir construir chances mais claras, que no confronto com o São Paulo, o Botafogo se impôs, mas o São Paulo criou as melhores chances. Eu queria pegar, primeiro agradecer a participação da Débora Gares, e segundo pegar a manchete que a gente mostrou ali do jornal Globo, não, perdão, não é do Globo não, acho que é do Dia, que fala do dilema ao Vinegro, esse dilema, a reportagem esclarece, é entre Libertadores e Campeonato Brasileiro, porque está afunilando na Libertadores, o Botafogo está na semifinal, tem uma sequência decisiva, que começa hoje com o Penharol, aí vai alternando no time brasileiro, depois o Penharol, e esse brasileiro é com o Palmeiras agora, piscando o farol, colou na traseira, e está piscando o farol querendo passar, e tem confronto direto daqui a pouco. É, e esse é o grande ponto, esse é o grande ponto. O daqui a pouco depende também de o Botafogo ir para a final ou não. Então, eu acho que esse é o grande dilema que vai ajudar a definir o Campeonato Brasileiro, que é a final da Libertadores, que não vai ser alterada, está marcada para o dia 30 de novembro, e o confronto entre Palmeiras e Botafogo pela 36ª rodada está marcado para o dia 1º de dezembro, ou seja, se o Botafogo estiver na final da Libertadores, ela não vai acontecer no dia 1º. E aí fica a dúvida, ela vai acontecer antes ou ela vai acontecer depois? Porque muda muito o foco que o Botafogo vai ser capaz de colocar. O dilema não é só do Botafogo, é da data. O dilema é da data, é da CBF, se o dilema do Botafogo vai ser maior ou menor. Porque esse, o desenvolvimento, o desenrolar do Botafogo, da campanha do Botafogo na Libertadores, vai influenciar completamente, porque, a meu ver, o Botafogo tem elenco hoje para jogar as duas competições. Vale a gente falar aqui, que estamos falando que tem mais três jogos da Libertadores só. E o jogo que vai definir é um jogo que está colado na final. É muito difícil, acho muito difícil que tanto Palmeiras ou Botafogo oscilem o suficiente para que esse jogo não seja determinante. E esse jogo está colado na final da Libertadores e pode fazer toda a diferença se ele vai acontecer antes, fazendo com que o Botafogo precise estar focado na final, ou depois com o Botafogo ou campeão ou com foco total no brasileiro, pela perda do título da Libertadores. Então, é um dilema, mas a Débora falava muito bem em opções. O Botafogo hoje é um time com opções, é um time que pode fazer escolhas e alternar jogadores e manter um nível muito alto. E aí vale a gente dizer que o Palmeiras tem feito uma campanha absurda desde que foi eliminado nas duas competições. Em sete jogos o Palmeiras marcou 20 gols, mas com sete vitórias e dois empates, nove jogos de invencibilidade, ainda não chegou no Botafogo. Então, a campanha do Botafogo é muito consistente, muito impressionante, ainda que o Palmeiras tenha conseguido. E mesmo com essa arrancada de gols, em que o Botafogo não conseguiu acompanhar, o Palmeiras tem seis a mais de saldo, três gols mais marcados e três a menos sofridos. E muito dessa construção dos gols marcados, agora com esses cinco gols em cima do Juventude. Então, com tudo que o Palmeiras fez, ainda está muito difícil e esse jogo deve ser determinante. E aí vai ser, esse sim vai ser o grande dilema, se o Botafogo chegar na final, o que acontece com essa partida.